A tentativa de Martin Schulz para apaziguar as tensões entre a União Europeia e a Turquia não parece ter sortido grande efeito. O presidente do Parlamento Europeu deslocou-se esta quinta-feira a Ankara na primeira visita oficial de um dirigente europeu ao território turco desde a tentativa falhada de golpe de Estado de 15 de julho. Schulz precisou que, no que diz respeito à liberalização de vistos, a Turquia precisa de implementar todos os critérios, incluindo a reforma da legislação antiterrorista, mas também deixou claro que todo o processo permanece em aberto, não está terminado e ambos os lados podem avançar no sentido de se aproximarem. A porta, ligeiramente aberta pelo presidente do Parlamento Europeu, não permitiu obter concessões por parte do primeiro-ministro turco. Binali Ildirim afirmou que a Turquia não pode fazer alterações nas leis antiterroristas devido à situação que enfrenta atualmente, que é uma situação de vida ou de morte para os turcos. É um assunto que afeta a segurança da Turquia. E a Europa também precisa de lutar contra o terrorismo. Ankara tem ameaçado suspender o acordo concluído em março com a União Europeia para fazer face à crise migratória, devido aos atrasos na isenção de vistos aos cidadãos turcos que pretendem entrar no território comunitário.